Boa noite pessoal do canal Chaveira Bel aí. Pessoal, você tá vendo esse veículo aí dando no seto aqui? Vamos aí tá fazendo uma abertura, né? De veículo aí, né? À noite, né? O risco é bem altíssimo, bairro Gralha Azul, né? Aqui, perto da chácara do Toninho. Tão acompanhando o veículo escuro, né? Placa, não vou revelar, mas você tá vendo aí, ó. Canal Chaveira Bel aí, né? Possível abertura de veículo Celta, né? GM Celta. Aí a gente vai confirmar a procedência aí da ocorrência via chaveiro, porque, né? É até uma questão bíblica, né? É vigiar e orar, né? Vamos na sequência aí, o primeiro vídeo que eu faço gravação, né? Vai ficar aí você que vai me ver saindo do veículo, né? Você tá acompanhando o procedimento, tá? Aqui o alerta pra chamar atenção, vocês ficam aí que eu vou lá fazer a abertura. Falou isso, tudo bem? A gente vai me deixar, é deixado. Meu Deus, esse é o que me trouxe agora. Meu Deus, que ela vem agora. Esse presente é, meu pai, uma unidade. Não sei o que ele morra. Faça aí. Tira o ódio. Tira a vingança. Espírito velho. Que espírita. Qualquer coisa tem confusão, briga, rebelião. Meu Deus, que essa pessoa venha trocar esse espírito. Dá um espírito novo pra essa bicha. Isso. Agora, levante a mão. Meu Deus, consagra essa mão aí. Isso. Coloca essa mão na sua cabeça. Meu Deus, passa agora. O teu poder. Passa agora. Na sua serpente. Desde o alto da cabeça. Dessa pessoa. Esse espírito mentiroso. Desenganador. Que veio matar, roubar e destruir. Que seja agora queimado. Seja famílio. Seja refletido agora. Você espírito das trevas. Que ouve a minha voz. Você. Você está sendo refletido agora. Eu te refleto. Eu expulso você. O da mente. Dessa pessoa. Vem. Eu sei. Você. Eu te refleto. Muito obrigado. Boa noite. Nos abençoe. Olha. Tenho, tenho. Ele que indicou a gente lá. Ele que indicou a gente lá. Até perguntar. Nós achamos no Google. No Google. 24 horas. Beleza? Valeu. Mesmo. Nos abençoe. Beleza? Mas atende. Atende. Só que na fazenda ou? Fazenda e região também. Tipo. Posto 16 ali. A gente atende também. Beleza? O que der para a gente fazer. A gente atende. Beleza? Valeu. Fazenda a gente atende mesmo. Deus abençoe. Boa noite. Isso aí, pessoal. Graças a Deus. Você acompanhou aí na íntegra. Abertura. Veículo. Celta. Praticamente aí. Veículo. Abertura em. Você acompanhou aí? É.